Atrapada! 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 As coisas boas que a vida são vedadas Sofrer o silêncio de queimado da maldade Sobre o fogo não vai me arrecadar Sofrerá que amanhece um bom dia E que fornecerá que ele alcança Sofrerá que amanhece um bom dia Mostrará que amanhece um sorriso E não pode fazer se encontrar Ignorando a verdade Dominado assim e traço Enganado por amor Minha tristeza se encontrar Minha rima se desamor Sobre o sistema de amor Minha rima se desamor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?